RKA2JV Botoca do William Ô! Nari Guro Põe aqui, ô! Nem falta Nem falta Nem falta Não é aí Não é aí Solta os peçados do rato Veja o mato dentro do pezinho pegando fogo . No! Só divertindo Não, cara Simira esse cabatezinho É porra Gabriel, cadê o seu copelo? Não vai Bate o pinto abertão Por quê? Cê tava dando casquinha Com o futeu vai, hein Põe, cê pintou demais? É Vai, tá? Por favor, não! Vai, tá? De vinha aqui pra agora, bro. Tá, puta aí, né? Ô, ó! Apaga! Uau! 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 Foda! 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 Nossa, soldou o bagulho aqui, velho! Nossa, velho! Cadê o banco dessa porra? Olha a poeira, velho! Deixa eu ver o papel! Pergunta o que eu estou fazendo aqui! O que é isso? Eu estou temperando a peça! Com o que? Com óleo! Tem que pra mim, cara! Não! Foda! Vai! Vai! Foda! Você, o que vai? da fumaça gay gay mas é que a gente tem que arrumar em casa a gente tem que arrumar em casa só o da gente tem que arrumar em casa não tem que arrumar em casa não tem que arrumar em casa o cara tá soldando madeira aí só que a foda mostra o seu paraná eu sei só desse lado não viado não viado o nosso no espelho é muito engraçado não é muito engraçado eu carregando uma câmera no espelho você desmontou o paralama na 10? é não sei se dá pra ver a sua sorte não vai ser pegou abre aí agora é o pneu não vai ver agora é muito forte não entendeu? sai 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 e aí voa e aí você não fica até a Manto não não o caiu aí Olha aí, cara. Vamos manter isso aqui, cara. Deixa a ruta aí, eu acho. Deixa eu ver a pressa de divertir. Ele tá fazendo a curva do pezinho agora? Deixa eu parar. Vamos ver, Rafael. Você vai soldar uma base aí ou não? Vou colocar uma arruela, fica um monte. Fica um monte, fica um monte. Aí sim. Não fica igual do Bruno. Do Bruno eu falei, Bruno, vamos colocar no lugar se dá lugar. Não, eu vou te encerrar. Ele rosqueou uma agulha. Não, tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo isso aí, né? Amesitador.